Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como desocultar o seu roteador para outros dispositivos conseguirem se conectar então é muito fácil essa configuração, espero que vocês gostem, mas antes vai se inscrevendo aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar fortalecendo a família bom, vocês vão vir até as configurações do celular, logo em seguida vir em rede internet, onde aqui terá roteador wifi, aperta em roteador wifi novamente e terá a opção ocultar meu dispositivo, como vocês observam está ativado aqui do lado, então é só apertar em cima e já vai estar desocultando o seu roteador para que outros dispositivos consigam se conectar é muito simples de estar fazendo isso, sem dificuldade alguma e no mais espero ter contribuído com essa dica aqui no canal para vocês e até a próxima família JTECFONE JTECFONE